Emagrecimento baseado em autoestima, amor próprio, energia. É isso que o programa Meta Clara tem a te oferecer. As inscrições para o programa Meta Clara Emagrecimento 3.0 estão abertas. E é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo pra você. Porque as inscrições, além de serem limitadas, eu não tenho previsão de abertura de uma nova turma pra esse ano. Então se você quer colocar a ação agora na transformação que você deseja conquistar no seu corpo e na sua vida, chegou a hora de você se inscrever nesse programa. Pra se inscrever é muito fácil. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Te vejo então no programa Meta Clara Emagrecimento 3.0. Tchau, tchau!